É isso agora, agora fica. É big, é big, é big, é big, é big, é big. É hora, é hora, é hora, é hora, é hora. A Diu chests azeitung. A Gabriela vai te ajudar. A Gabriela vai te ajudar. Só um pouquinho que ela vai apagar, vamos ficar quietinha. Vamos derrubar? Como é que a fozinha ensinou pra ti? Chega pertinho da velha. Isso, isso, Zolim! De novo? De novo. Puxa a velhinha, não apagou ainda. Não apagou. Mais perto. Mais perto, mais perto. Mais perto, mais perto. Meio de Seango Exuix. Mais perto, mais perto. Vejo sixazaire. Meio de Seangoix. Mais perto,��ca a parede de saúde. Dejo uma foto para a Gabriela. Vai lá! Olha, eu já vi que legal! Mãe vem, né? Que legal! Depois o vovô tem que ir também. E assim, ó. Vai lá. Ou o caminho, ou os dois. Gi, segura aqui, ele tá filmando. Só segura. Mariana, fica fácil pra minha mãe. Tá, agora eu já tirei, né? Vai quem não tirou aí, né? Eu sei! Ah, vovô! Viu como ela protesta? Carlinhos, vai lá, Carlinhos. Carlinhos, vai lá com a Gabriela, Carlinhos. Ah, eu vou, eu vou! Olha aqui! Tá filmando! Oi, tá filmando! Fica de pedrinho! Pulita! 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 Aqui pra cá, Gabriel! Vem tudo, vem! Eu tirei bastante! Vem, vem! Vem, vem! Quem que não tirou, vai lá! Vem, vem! Vem, vem! Não tira, pote, pote! Deixa eu tirar! Ah, tá! A bini, pera, vai! Vem, vem, vem! Vem, vem! A tia Alana que não foi! Juliii! Vai lá, vai lá já. Não, agora é a tia Ana que não foi, a Sueli, a... Essa é a inventada, a gente chama. Tá, eu tô filmando. Vem cá, isso, isso. Tô lá, isso, isso. Tira aí. Vem cá, pode ser aqui. Vem cá, pode ser. Vem cá, vai cá. Vem cá, vai cá. Vem cá, vem cá. Soube-se, não. Não, é mague. Vem cá. Vem cá, vem cá. Vem cá. Obrigado.